Taísa Barcelos está lá na nossa Câmara de Vereadores e acompanha a reunião que tem a participação dos Edis e também do executivo, a prefeita Suelen Rosin. Está por aí, né, Taísa? O que já foi apresentado, o que já deu para sentido o clima desse encontro? Nós também. Tomamos. Rodrigo, essa reunião pública começou há pouco tempo, cerca de 15 minutos e até o momento a vereadora Estela Almagro, que preside essa comissão de fiscalização e controle e preside também a reunião pública de hoje, apenas deixou claro a todos os participantes aqui que foi feito um pedido da prefeitura, que nós trouxemos há pouco aqui no Balanço Geral, para que alguns agentes de saúde, servidores, não participassem dessa reunião. Um pedido que foi indeferido. Portanto, ela estava colocando todos que estão presentes aqui a par dessa situação. Realmente, a gente vê ali a presença da prefeita Suelen Rosin, que fez questão de participar, não estava nessa convocação. Tem ao lado dela ali o secretário municipal de saúde interina, Ezequiel Aparecido dos Santos. Do outro lado, o chefe de gabinete, Rafael Lima Fernandes. E a gente vê no centro, presidindo essa reunião, a vereadora Estela Almagro, que é presidente da comissão de fiscalização e controle. Ao lado dela, a gente vê o vereador locadora, que é da comissão de saúde. E do outro lado, a gente vê o presidente da Câmara Municipal, Júnior Rodrigues. Outros vereadores aqui da casa acompanham essa reunião. E todos que estão sentados, onde costumeiramente a gente vê os vereadores aqui, são todos os que foram convocados e estão aqui participando dessa reunião pública. A diretora do Departamento de Urgência, Juliane Pietro Bruno. O diretor do Departamento de Administração, Fernando César Leandro. A diretora de Divisão de Unidades de Pronto Atendimento, Márcia Regina da Silva. Diretora da Divisão Central de Urgência, Aline Gimenez Fásio. Diretora da Divisão de Saúde Mental, também presente, a Luciana de Oliveira. A diretora da Divisão de Assistência Farmacêutica, Mayara Nogueira dos Santos. A diretora da Divisão de Materiais, Medicamentos e Insumos, Priscila Orestes Dias. E os chefes de sessões, chefe da sessão de enfermagem, Carolina Trentin. Tem também a chefe de sessão da UPA Ipiranga, também está aqui. A chefe de sessão da UPA Gáser, UPA Bela Vista e UPA Meridota. Todos os convocados estão presentes, Rodrigo. E novamente, o objetivo dessa reunião pública é discutir e entender o atendimento nas UPAs, atendimento nas Unidades Básicas de Saúde de Bauru. Esse aumento dos casos de dengue também, tudo que tem sido feito a respeito da saúde no município, quais são os principais gargalos, os principais problemas e quais são as soluções que serão apontadas a partir dessa reunião. Existe também a expectativa, que foi expressada por meio de uma carta aberta dos vereadores ontem, divulgada, que veio a público, a expectativa de que seja aí decretado um estado de emergência na saúde pública em Bauru, o que facilitaria a compra de insumos e também de agentes para trabalhar, de médicos. Numa situação de emergência, isso se torna muito mais fácil. Nós estamos acompanhando a reunião. Há pouco parou de falar a vereadora Estela Magro. E agora a gente vê, lendo aqui a vereadora Chiara Ranieri, um documento do que os vereadores constataram nas últimas diligências que eles fizeram por diversos espaços aqui na cidade de Bauru da Saúde. Vamos continuar acompanhando essa reunião também, Rodrigo, que conta com diversas pessoas na plateia. Vou ver se o Rafael Fidencio consegue mostrar para vocês aqui, dar um giro de muitas pessoas que também estão presentes aqui no momento. A gente vai continuar acompanhando e registrando para todos que nos acompanham até o final do Balanço Geral. Tchau, Rodrigo.